Vamos falar agora? Vamos lá. Então tá, manda aí. Tem uma mensagem aqui. Renato, você fala que não tem jeito que é melhor o macaco mudar de árvore do que mudar a árvore. Do que mudar a árvore. Você afirma que não tem jeito e ao mesmo tempo dá soluções. Como exemplo de mudanças na lei, redução de maioridade penal, você não acha que por diversas vezes, apesar do seu discurso de ser de alguém que desacredita do futuro, você percebe que, de certa forma, você também não tá lutando igualmente aos policiais que ainda acreditam e combatem? Entendeu? É, eu acredito e combato. É, minha mão não tem calo, não tem cicatrizes, né? Isso do serviço, né? Tipo, porra, eu essa semana me queimei com ácido pra devolver carro de pessoa decente que foi roubada e de vagabundo pra demonstrar adulteração. Eu dou o gás. A questão é que eu não dou o gás como eu dava o gás há 15 anos atrás, quando eu entrei na polícia, inclusive pra buscar, ficar procurando em local de crime, cadê o carro, como é que procurando a placa dos carros em local de crime e indo atrás de gente pra fazer prisão em flagrante, que também não é minha atribuição, não é isso? Embora qualquer um do povo possa fazer prisão em flagrante, né? Sim. É isso. Agora, é isso. Existem soluções. Só que a solução que você tem que se preocupar é a solução individual, não coletiva. Porque essa solução você pode implementar. A solução coletiva você não pode implementar. Tudo é possível. Mais uma vez, se você for em Portugal, você vai ver um montão de vezes um galo que a tradição diz que, em nome de Jesus, a galinha assada levantou e cantou. Eu acredito no Deus do impossível. Tudo é possível. Só que você não pode ordenar a Jesus que mande uma galinha assada levantar e cantar na hora que você quiser. Você tem que esperar que isso aconteça na hora que ele quiser. O que você pode ordenar é você mesmo e a sua família. Você pode resolver o seu problema e a sua família, não dos outros. A gente tem que se adaptar ao mundo ou o mundo tem que se adaptar a gente? Como é que a gente se adapta ao mundo? Aceitando a realidade e se preparando pra isso. Certo? É isso que eu recomendo. Estude Bitcoin. O livro tá de graça na internet. O treinamento tá lá. Treinamento Bitcoin Black Pill no Hotmart. E se você não gostar ou se você ficar satisfeito, você devolve o dinheiro em sete dias. Não é isso? Você nem chega a pagar que você bota dez vezes lá, meu irmão. Você vai aprender como fazer um setup pra não ser roupado. Você vai, inclusive, lá tem lá os anexos do livro. Tem o padrão do MPF. Tem a cartilha da Polícia Federal. Que isso é útil até mesmo em qualquer atribuição que você vai fazer uma busca e apreensão. Um policial médio hoje não sabe o que é Bitcoin. Ele vê um equipamento, vê o cartão perfurado e não entende o que é aquilo. Só realmente pessoas muito especiais de unidades preparadas pra isso. Não vai existir mais dinheiro físico relevante em dez anos. Vai ter mais perícia de dispositivo e de analítica do que tem hoje perícia de som e imagem. Isso vai ser mais comum do que a perícia de som e imagem. Perícia de analítica e de descobrir criptografia e dispositivo vai ser mais comum do que a perícia de som e imagem. Isso é um conhecimento básico pra você exercer sua atividade como policial, como delegado, como agente, escrivão, agente da lei, seja lá o que for. Isso é um conhecimento essencial. Só que além disso, esse é um conhecimento essencial pra você se salvar. Certo? Imagine se você morasse em Cuba antes da Revolução. Você devia se preocupar em tirar sua família de lá e lutar contra a Revolução. No Vietnantes da Revolução, na União Soviética, não é isso? Na Alemanha nazista, você é judeu às vésperas lá, você ia tentar convencer Hitler que os judeus não são tão ruins assim? Ou era melhor você cair fora com sua família? O que aconteceu com os judeus otimistas na Alemanha? Nós somos os judeus otimistas aqui, não é isso? E os decentes já estão sendo perseguidos como os judeus foram durante várias épocas da história da humanidade. Eles não querem só o nosso dinheiro. Eles querem a nossa destruição completa, financeira, física, cultural, genética. Se você deixar, eles vão transformar seus filhos em eunucos, em prostitutas, aborteiras. Vão destruir sua família, bicho. A única maneira de evitar isso é ter independência moral, mental, financeira e espiritual. A salvação em um aspecto da sua vida, seja espiritual, financeira, física, ela leva a salvação nos outros aspectos. É muito difícil uma pessoa... Até se diz isso culturalmente, né? Porque a família que falta pirão, sobra briga. Quando a pessoa tem problemas financeiros, tem problemas de saúde, é muito fácil ele fraquejar até espiritualmente. E uma coisa leva a outra. Foi o que eu falei. Você aceita Jesus, você vai continuar cheirando cocaína? Você vai continuar se prostituindo, gastando com porra de carro, com puta, com noitada, com bebida? Você aceitar um aspecto da salvação leva a salvação nos outros aspectos. Aí você deixa de beber, você deixa de cheirar cocaína, você deixa de se prostituir. Vai melhorar a sua saúde? Vai melhorar a sua saúde? Vai melhorar as suas finanças? Não, com a salvação leva demais, não é isso? Não necessariamente, mas tende, né? Sim. E aí, e outra coisa, você tá aqui preocupado com você, com a tua família, e o fato de você tá na internet, tá produzindo conteúdo, você tá... Não, eu tô me doxando, aumentando as chances de minha família ser torturada até a morte. Primos, tios e tudo mais, não é isso? É possível. Não, sim, isso também. Mas eu quero dizer o seguinte, você tá contribuindo pra que outras famílias se salvem também. Pois é, eu tô fazendo isso que é meu dever, meu mestre me ordenou pregar pra toda criatura, não é isso? Essas pessoas, esse pode ser o único meio que eles vão ter chance de ouvir isso até que a janela seja fechada, não é isso? Sim. Até um ano atrás, até um ano atrás, meu Instagram não tinha dois mil seguidores. Ninguém sabia quem era Renato, nem nada. Eu comecei a fazer algumas aparições públicas por causa do lançamento do livro, pra dizer, olha, compre o livro, o Bitcoin é de Pio e tal. Aí, uns meninos começaram a monetizar cortes no TikTok, Quai, e no... como é que chama? E no Instagram e YouTube. YouTube também me dá uma monetizada, antigamente até mais do que agora. Sim. Rapaz, é o nosso bombô, velho. Eu nunca proibi ninguém de fazer nenhuma reprodução de imagem minha, de conteúdo, de nada disso. Que muitas pessoas acham, não, o cara tá me roubando, não sei o que e tal. Eu não teria vendido o custo, nem um décimo, se não fosse esses caras. Eu não teria alcançado nem um décimo dos seguidores, se não fosse essa galera, né? Você tá tendo alcance e gratuito. Gratuito. E os caras monetizando. Quem imaginaria? Bicho, Beissola, você viu a Beissola? Uma mulher com um braço de merendeira, que se chama, né? Um braço mais grosso que o meu, velho. Tipo, os caras ganham 500 mil reais no OnlyFans, você viu? Ela disse que pagou 171 mil reais, botou o DAF pagando 171 mil reais de imposto. Como é que é? Uma putinha que tem aí, não sei o que lá, Beissola, como... Não sei, velho. Que fez uma live com o Cogos. Rapaz, um braço de merendeira, velho. Que desgraça é essa, rapaz? Eu pagava pra não comer ela, não é isso? Continua, cara. É isso, velho. Hoje em dia a internet tá fazendo pessoas ganharem dinheiro como nunca seria imaginável em outra época, né? É, o mundo mudou. Pois é. É o... Todo mundo hoje... O cara paga pra ver o dedão do pé do macho, mano. Que parada é essa, cara? O cara paga pra cada coisa absurda. Pois é. Sentiu o cheiro do churé. Os caras tão lhe dando um dia de graça aí. Pô, de graça não é isso mesmo, né? Olha só. Aqui nós estamos produzindo um conteúdo de qualidade. É isso, mas ele podia receber de graça. Verdade. Mas aí é um ato de gratidão dele. Agora, pô, pagar pra sentir o cheiro do meu churé? Falta, né? Porra. Pra ver o dedão do pé do outro? Pois é. Aí o negócio não é também meio... Aí geralmente você tem um fetiche, alguma coisa assim, né? Que loucura, meu irmão. Hein? Como é que a gente sai desse mundo aí, cara? Pra um mundo diferente? Essas pessoas vão se auto-extinguir. As pessoas vão continuar existindo. Como sobreviver física, financeira, cultural e geneticamente? São as pessoas que se apegarem a verdades universais. Os muçulmanos estão deixando de se reproduzir? Não. Pois é, eles estão apegados a verdades... E o próprio povo de Israel. Israel caiu abaixo do negócio. Foi o único caso do mundo, inclusive, que caiu abaixo de dois e voltou acima de 2.2, né? Porque mesmo a maioria das pessoas de Israel não sendo mais religiosas, eles têm como um fato histórico... Coisas, por exemplo, que estão na nossa Bíblia, Macabeus e tal, ou o que tem no Hanukkah, pra eles não são... O fato deles terem sido perseguidos, destruídos e tal, não é uma questão religiosa pra maioria deles. É uma questão histórica. Que eles têm um dever de botar o bloco ali e não ser a geração que vai exterminar o país, né? É. E não tem outra saída. Pra não ser extinto, ter filho? Não, não. Israel não tem outra saída. É. Essa discussão do sionismo, eu não entendo muito bem. Vou, inclusive, como eu falei, fazer um... Vai fazer a live. Uma live amanhã com a menina que mora lá. É. Eu não entendo muitas coisas. Por exemplo, como é que Israel devolveu a Península do Sinai, que é uma área maior que Israel, porra, sem impor que a Egito recebesse essa galera... Tipo assim, nem a galera da faixa de Gaza não recebeu o passaporte. Como é que eles aceitaram uma porra dessa, né? Tem várias coisas que eu não entendo ali, né? É. Talvez a questão dos interesses, né? Tava defendendo o interesse privado e não o coletivo. Pois é. Rapaz, complicadíssimo aquele negócio ali, viu? É muito difícil. Inclusive, a maioria das pessoas, até pessoas que moram em Israel, às vezes não entendem como é intricada a política entre a autoridade na Cisjordânia, a autoridade na faixa de Gaza. Esses grupos, pô, são dezenas de grupos. Você não viu agora onde estão o pessoal que foi sequestrado lá? Rapaz, tem dez grupos que tem gente sequestrada. Dentre eles mesmo, nem eles não sabem onde tá o pessoal, né? É isso. A situação em Israel lá, ela não é simples, não. Tem algumas situações que podem ser facilmente compreendidas. Como esse negócio do Hamas, dizer que os caras são sequestradores, são vagabundos e tal. Mas o contexto geral ali não é simples, não. Sim. É, meu irmão. Eu vou comprar Bitcoin. Muita coisa que você tá falando, eu já tô fazendo. Cuidando do meu, da minha família. Mas tá faltando ter a liberdade financeira, né? Pois é. Porque às vezes a gente fica feliz achando que a gente tá trabalhando. Eu sou servidor público. Posso perder o emprego da noite pro dia. Pois é. Aí tu junta o dinheiro. Tu falou, compra um carro, o carro não é teu. Tô devendo 200 mil, não consigo nada. Se me demitirem, boa sorte pro banco comprar esse dinheiro. Minha rescisão, não é isso? Se me demitirem nesse pad aí, vai ser minha rescisão, não é isso? Então, mas aí o que o Estado pode fazer pra poder te alcançar financeiramente? Nada, né? Não, ele pode me demitir e acabar com o fluxo de caixa, não é isso ou não? Ah, eu vou embora daqui. Se eu for demitido, eu não passo um mês nesse país, eu vou embora. E ainda arrisca, daqui a dois ou três anos, acontecer como aconteceu com o Frander Hack e Fernando Veiga, de mandar voltar pagando retroativo, né? Não aconteceu isso com uma porrada de gente aqui que eu mencionei? Sim. E aí? Aí recebe um dinheirão e volta pro trabalho, né? É. E depois sai de novo. Eu não sei. Esses caras, acho que vai ficar até a morte. Fernando Veiga é um cara que tem uma vocação, uma vocação absurda. O cara é oficial médico da PM, é perito médico legal do DPT. Ele foi delegado em vários estados e fez o CFO. Rapaz, é um cara que tem muita vocação pra ser polícia, né? Esses caras não vão sair, velho. O cara passou, acho que, um quarto no Ministério Público, o negócio, e prefiriu. E não foi, porra. O quê? É o cara sem marajar, hein? O cara preferiu ser polícia, o cara cirurgião de coluna, bicho. O cara desse, rapaz, ele vai ficar até a morte aí, se eu não achar, não? É. Podia ter ido pro Ministério Público pra poder contaminar ali um pouco o pensamento. Ele tá como médico da PM. Não contamina, não. Mas e quanto é a acumulação? O cara como perito médico legal e como oficial complementar da PM. É, ele pode... Porra, acumulando. Fora que esses negócios, vai ter aposentadoria. Ele já tinha muito tempo na polícia, ele é da geração, que ainda tem propósito, que ainda tem integral. Porra, o quê? Fala em aposentadoria, eu lembrei de uma coisa. Muitos servidores públicos acreditam naquele fundo... Fundo merda. Fundo prespe. Aí, pô, o governo te obriga... Eu sou servidor federal, o governo te obriga a botar dinheiro aqui. Não, aqui na Bahia não é assim, não. Você é obrigado a contribuir até o teto do INSS. Não, tem os caras do regime antigo como eu que se fuderam. O meu líquido é menor do que o cara que entra hoje na polícia. Eu, sendo classe 2, ganho menos que o classe 3. Porque eu recolho... Muito mais. Sobretudo, é 18%, 16%, 18% sobretudo, e o cara paga tipo o teto do INSS. Aí, além do teto do INSS, tem um fundo merda desses qualquer, que o dinheiro... A porra não rende nada, mas cada real que você botar, o Estado bota outro. Não tem um negócio desse? De cada real que você botar, o Estado bota outro. Só que não vale a pena financeiramente. Isso, o fundo préstico é simples, o federal é simples. Só que aqui é fundo Bahia, fundo Nordeste, não sei o que lá. Só que a porra rende 4, 5% ao ano. Rende tipo um quinto da inflação. É perder dinheiro. Não vale a pena. É melhor contribuir com o INSS, acabou. E aproveita e fala sobre o fundo de garantia, porque nós estamos falando de uma população muito maior. Todo trabalhador CLT, é obrigatoriamente o dinheiro que vai para o fundo de garantia. Pois é, pior ainda, pior que poupança. Pois é. O que o governo faz com esse dinheiro? Está perdendo dinheiro. Ele financia atividades subsidiadas. Financia os amigos do rei, como poupança. Não financia os amigos do rei, construção e tal. Você consegue dinheiro a 6%, a 7% ao ano. Só quem consegue isso é a dona da Magazine Luiza, são os amigos do rei, os cantilhonários, né? Sim. Não tem dinheiro subsidiado, o Banco do Nordeste não existe para isso, o BNDES não existe para isso. Todo mundo que se mete com isso fica rico, né? E normalmente quem pega é quem já é rico. Pois é, quem já é rico. Quem precisa não tem acesso. Mas rico é rico e amigo do rei, não é isso? É. O Linha lá não conseguiu, o negócio da GameCorp, não sei o que lá, os outros caras. Ah, pois aqueles caras que ficaram milionários, que foram pegos lá. Eu não sei se vive mais no Brasil, como é um dos caras da JBS, Wesley e Joesley Batista. Foram um dos caras que mais mamaram o dinheiro do BNDES, bilhões. Os caras nem fizeram... Tem um que nem terminou o segundo grau, não é isso? E nenhum dos outros fez saculdade, né? E os caras responderam o processo e tal? Se picaram, acho que não está nem no Brasil mais, né?